Sempre existem aquelas pessoas que querem o melhor em qualquer coisa. E é curioso que essas pessoas não tenham meu número de WhatsApp, infelizmente. Nesse ano de 2023, vários dispositivos se apresentaram como smartphones premium, com especificações técnicas elevadas e preços ainda mais elevados. E é mais do que justo atender aos anseios daqueles que têm dinheiro infinito e revisar as melhores alternativas dentro desse segmento de produtos. Vamos apresentar nesse vídeo os melhores smartphones premium de 2023. Se você não tem saldo de cartão de crédito generoso o suficiente para isso, é melhor se preparar, pois teremos cenas fortes a partir de agora. Começando pelo Samsung Galaxy S23 Ultra, que é, de forma indiscutível, um dos melhores smartphones de 2023 e o carro-chefe da Samsung do ano. Sim, eu sei que o Galaxy Z Fold 5 existe, mas eu vou falar sobre ele daqui a pouco. E esse é um spoiler que eu estou dando sobre o futuro desse conteúdo. Aguarde e confie. Eu também estou considerando a proposta de design para definição de premium, pois sou consciente que 2023 foi o ano da consolidação dos telefones dobráveis no mercado. Mas pelo menos por enquanto, vamos falar do principal premium da Samsung no ano. O Galaxy S23 Ultra conta com uma tela de 6.8 polegadas Quad HD Plus Dynamic AMOLED 2X, um excelente processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 by Galaxy, ou seja, personalizado, 12 GB de RAM e até 1 TB de armazenamento. Ele entrega um poder de fogo que é bom o suficiente para qualquer tarefa. É difícil superar esse modelo neste aspecto. Seu conjunto de câmeras é liderado pelo sensor principal com nada menos que 200 MP e sua bateria de 5000 mAh com carga rápida de 45W e carga sem fio de 15W, completa um pacote técnico que é um dos mais completos do ano. Com o Galaxy S23 Ultra a experiência de uso é plena, você não vai se arrepender e com certeza você tem um dos melhores smartphones Android do ano nas mãos. Na sequência temos o Xiaomi 13 Ultra e aqui a Xiaomi não decepcionou ao entregar um dos melhores telefones de 2023. Esse modelo é um dispositivo que atende aos anseios dos Mi Fans e ao mesmo tempo entrega a personalidade própria para chamar a atenção dos mais exigentes. O modelo recebe uma tela curva 3D de 6.73 polegadas, processador Snapdragon 8 Gen 2 trabalhando com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento, câmera principal de 50 MP com assinatura da Leica, várias lentes auxiliares que trabalham em conjunto para oferecer resultados fotográficos acima da média e bateria de 5000 mAh com carga turbo de 90W e carga sem fio de 50W. Do seu jeito, a Xiaomi entrega um dos conjuntos mais completos em especificações técnicas, e esse modelo pode custar bem menos do que o seu principal concorrente da Samsung em mercados específicos. Por isso, não incluir o Xiaomi 13 Ultra na lista de melhores smartphones premium de 2023 seria um absurdo. Os mais exigentes certamente considerarão a compra desse telefone para chamar de seu. O próximo da lista, o iPhone 15 Pro Max, é claro. Você pode até achar que o iPhone 15 Pro Max é um exagero, que ele é superestimado e que as polêmicas que cercam o modelo nos seus primeiros momentos de vida levantam dúvidas e um certo ceticismo de alguns usuários, e eu tendo a concordar com alguns pontos que eu acabei de dissertar, mas não dá para deixar esse telefone de fora da lista dos melhores de 2023, porque ele é um dos melhores do ano, apesar dos pesares. O novo iPhone 15 Pro Max oferece um design com revestimento em titânio, o novo processador A17 Pro e até 1TB de armazenamento, trabalhando com uma generosa quantidade de RAM para garantir a melhor experiência de uso com o iOS. Sua tela OLED Super Retina XDR de 6.7 polegadas oferece o modo Always On Display e a câmera principal de 48 megapixels, auxiliada pelo zoom ótico, garante a máxima qualidade fotográfica. Sem falar que a resistência à água e poeira no padrão IP68 ajudam a manter o telefone funcionando por um pouco mais de tempo, com a maior preservação e o menor número de danos físicos. Dá para dizer que o iPhone 15 Pro Max... Ops, eu ia me esquecendo. Sim, o revestimento de titânio está descascando. Fica a dica. De qualquer forma, dá para dizer que o iPhone 15 Pro Max é o modelo preferido por aqueles que querem mostrar ao mundo que o dinheiro não é problema na vida e que tem recursos financeiros sobrando em tempos tão complexos como esse que vivemos. OnePlus 11 é o próximo da lista. A OnePlus não é uma marca tão conhecida aqui no Brasil, mas sempre precisa ser vista com atenção por quem gosta e entende de tecnologia. E o OnePlus 11 é o símbolo máximo de sua visão tecnológica, mostrando que a marca tem de melhor a oferecer. Entre suas principais características, o modelo conta com o processador Snapdragon 8 Gen2, trabalhando com até 16 GB de RAM e tela Super Fluid AMOLED 2K de 6.7 polegadas, combinando dessa forma alta performance com uma boa visualização de conteúdos de fotos e vídeos. Também vale a pena destacar a presença da câmera Hasselblad de 50 megapixels em uma aposta que segue uma frente diferente de Samsung e Xiaomi. E a sua bateria com carga rápida de 100 watts está de bom tamanho para um dispositivo que é sim um premium de toda a regra, mas oferece uma relação custo-benefício mais equilibrada. OnePlus 11 pode ser uma alternativa interessante para quem quer ter um smartphone que está acima da média do mercado, mas que tem um pouco mais de amor ao dinheiro para não gastar tudo de uma vez em um iPhone 15 Pro Max. O próximo dessa lista é o Google Pixel 8 Pro. E esse aqui chegou no final da festa de 2023, mas ocupou seu lugar na janela com uma certa dose de mérito. Sim, ele é mais caro que seu antecessor, mas é o smartphone que mais trabalha com a tão falada inteligência artificial, pelo menos de forma escancarada. E isso certamente agrega valor ao produto. Entre as suas principais qualidades, o Google Pixel 8 Pro se destaca pela presença do processador Google Tensor G3, trabalhando com até 12 GB de RAM para oferecer fluidez para as tarefas em inteligência artificial. Sua tela OLED de 6.7 polegadas com 120 Hz de taxa de atualização garantem toda essa fluidez de funcionamento do dispositivo. A câmera de 50 megapixels deve interligar fotos excepcionais com os recursos de hardware e software do dispositivo, em um modelo que também se destaca dos demais pela janela de atualizações. São 7 anos de novas versões do Android prometidas pelo Google, algo inédito para um smartphone com esse sistema operacional. Por fim, sua generosa bateria de 5050 mAh com carga rápida de 45W e carga sem fio rápida de 23W devem manter o Google Pixel 8 Pro mais tempo longe da tomada para as mais diversas atividades. Enfim, chegamos ao Samsung Galaxy Z Fold 5, pois chegou a hora de falar do melhor smartphone dobrável do mercado em 2023. No meio de outras propostas dentro desse segmento de design, o Galaxy Z Fold 5 é a prova material de que a Samsung alcançou níveis de excelência e maturidade que as demais marcas ainda vão levar um tempo para alcançar. O Galaxy Z Fold 5 recebe uma tela interna de 7.6 polegadas no padrão Dynamic AMOLED 2X de excelente qualidade, além de processador Snapdragon 8 Gen 2, até 12GB de RAM e até 1TB de armazenamento para você armazenar aplicativos e dados que são de uso pessoal e também de uso corporativo e casual, por que não dizer. Sua câmera principal de 50 megapixels garante boas fotos para o dia a dia e o modelo é compatível com a S Pen, elemento de interação que se tornou a marca registrada dos dispositivos da Samsung. Tal e como acontece com o iPhone 15 Pro Max, o Galaxy Z Fold 5 é o smartphone que mostra ao mundo que o seu limite de cartão de crédito supera a casa dos R$ 10 mil com facilidade e que você precisa ser meu amigo de qualquer maneira. Por último, mas não menos importante, o Oppo N2 Flip. De forma até surpreendente, esse modelo superou a concorrência da Samsung e da Motorola nessa proposta de design flip, e aqui eu estou destacando aquele smartphone em formato clamshell e não o Fold, como é o caso do Galaxy Z Fold 5. E o motivo para o Oppo N2 Flip superar a concorrência é bem simples. Esse modelo conta com uma tela externa que é enorme, com 3.26 polegadas, e isso agrega um elemento de interação muito interessante para o dispositivo, oferecendo uma praticidade que as gerações anteriores de telefones dobráveis com formato flip não entregam. Já a tela principal do dispositivo, com resolução Full HD Plus de 6.8 polegadas AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz, naturalmente chama a atenção pela qualidade, assim como o processador MediaTek Dimensity 9000 Plus, que entrega um excelente desempenho ao trabalhar com até 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Tudo bem, você pode até achar que suas especificações técnicas estão um pouco abaixo daquilo que seus concorrentes diretos oferecem, mas é mais do que suficiente para o seu público-alvo e ele é bem menos caro do que os seus adversários. Por si, sua câmera principal com sensor Sony MX890 de 50 megapixels não faz feio e a bateria de 4.300 mAh com carga rápida de 44W na tecnologia SuperVoc está ajustada para as necessidades dos usuários que querem sair do lugar comum no design do smartphone ou que desejam se livrar das telas enormes dentro do bolso frontal da calça. Quero lembrar para os mais desafiados que essa é uma lista de referência. Esta é a minha opinião sobre os melhores smartphones de 2023. Eu sei que vários modelos de diferentes categorias ficaram de fora dessa lista, mas aqui eu dei foco para os telefones premium, top de linha ou aqueles telefones que apenas os mais ricos podem comprar, se bem que tem alguns milionários pagando enormes exorbitantes de dinheiro por modelos que nem estão na lista dos melhores nos aspectos técnicos. De qualquer forma, é uma lista de referência. Se você tem dinheiro para comprar e quer ter um smartphone premium para chamar de seu, você pode começar a sua escolha por essa lista. É claro que você é livre para escolher o telefone que você quiser, para colocar no bolso ou para deixar em cima da mesa no jantar durante a família, mas o mais importante de tudo, faça com o seu dinheiro aquilo que você quiser com consciência e, pelo amor de Deus, anota o meu número de WhatsApp ou me manda um pix para ajudar a continuar esse projeto. O Coletivo de Tecnologia agradece pela doação que você vai mandar para minha conta bancária. O Coletivo de Tecnologia agradece pela doação que você vai mandar para a família, mas o meu número de WhatsApp ou 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 o 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 WhatsApp ou o